A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Peraí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a Comandante Hill na linha. Nath, qual a sua situação? Cap, escolheram um dia de hoje de propósito. Concordo, Bruno. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. A CIDADE NO BRASIL Minha puta, por favor! Está ferido? Não, só estou preso. Para sua sorte, eu sou poderoso. Obrigado, Thor. Vá para um lugar seguro. Fiquem calmos. Estoura o caminho. Opa, 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 Deus do trovão. Quem disse que só você poderia se deteirar? Tenho que admitir. Isso foi incrível mesmo. Admirado. Que metido. Assim que eu gosto. Aí, vai! Escudos. Curioso. Curioso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.